Sejam bem-vindos ao Motein Drops, a série de vídeos curtos em que indicaremos bandas de forma rápida pra você ver rapidão e ouvir, então sem mais delongas bora pro vídeo. Se inscreve no canal, manda 2 reais via pics e bora pro vídeo. No Security A No Security é uma banda punk da Malásia que tem 6 lançamentos em sua história e acabou de lançar o Play Punk, a Narkin Chaos. Se você curte Street Punk e Punk 77 A No Security é pra você. Síndrome de Abstinência Banda chilena que mescla fast-core e pover violência e que acabou de lançar o EPI Tempo Muerto. Som rápido, agressivo e cortante que vai te deixar naquele pique de sair quebrando as coisas. Cannabinoide Banda polonesa que faz um punk rock com todos os elementos tradicionais do estilo mesclados a elementos da música tradicional polonesa. Banda com harmonias melódicas pra lá de cativantes. Himintons Curte Ramones? Então a Himintons é a banda ideal pra você. Esses australianos malucos acabaram de soltar o trampo, Rocket to Hintoff, e você certamente está morto por dentro se não se empolgar ouvindo a Himintons. Retratos de Heroína Essa banda chilena mescla punk, emo, power pop e post-hardcore. Eles acabaram de lançar o EPI do Wonder Egg e é aquele tipo de som que mescla agressividade e dramaticidade na medida certa. Blasfêmia Agora a gente viaja pra Honduras pra falar de uma banda que mescla death metal e grande core que acabou de lançar o play Abominable Cristianismo, e a desgraceira sonora desse som é digno de nota. Vai conferir e descubra que na América Central tem muita banda foda. Se inscreve no canal, deixe o seu like, manda um pique de 2 reais pra nós, falou!